E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan que fala a vocês. E vamos nessa, né? Então, fiquei um tempo ausente aí, né? Porque o mês passado foi um mês corrido, né? Casei e descobri que você é pai de gêmeos, não só de um. E as festividades e tudo mais, né? Aí eu acabei ficando ausente, tá? Mas não esqueci de vocês, né? Um compromisso que eu tenho com vocês, né? Esse tutorial de cenários é básico, mas dá pra fazer bastante coisa legal. E nem me apresentei direito, né? Eu sou o Renan Kapsfraga, eu faço parte da Inove. Não sei se vocês... Alguns de vocês já conhecem, meus amigos, né? Mas eu sou da Inove Simulation, tá, pessoal? Eu já faço alguns cenários, né? E o intuito de eu estar fazendo esse tutorial é que muitas pessoas fazem pedidos, cenários e tal. E eu não tenho como fazer. E agora, então, eu vou ser pai. Aí a coisa vai ficar mais restrita ainda, né? Então, a Inove é eu, né? Renan, o Henrique Santos. Temos também o Mário Donadon, né? Mário Donadon aí que modela aeronaves, faz textura de aeronaves. Aprendeu fazer os cenários também. O Henrique que faz cenários. Agora ele tá até fazendo essas coisas. Esses... Começando a desenvolver idos pra home cockpit, né? Como esse... Essa prostituta do tipo Boeing aí que tá show de bola. Ó, tá até o Google ali da Inove Simulation ali embaixo. E... E é isso aí. Vou mostrar algum dos meus últimos trabalhos, né? Opa! É, o Blogger dá erro com isso aqui, mas não dá nada. O meu último trabalho foi esse. É fazer da Fortaleza de Paranapanema. Interior de São Paulo. Próxima região de Sorocaba. Esse foi o meu último trabalho. E... E é isso que eu quero ensinar a vocês. Vocês chegaram a esse resultado. Não é uma ORBX. Não é um Paulo Ricardo. Tanto é que também, né? O Paulo Ricardo, ele se dedica a grandes metrópicos, grandes aeroportos. Ele faz 3D, coisa que eu já não faço. Ainda não faço, né? Mas futuramente pretendo fazer. Mas o básico do cenário, que é fazer o fotorreal. A gente fazer, né? É... Essas... Essas bordas, né? Com água. Tudo. Pra fazer tudo casar bonitinho. É... Autogênica. Essas árvores sobre o fotorreal. Isso aqui, tudo você tem que fazer. O básico eu vou ensinar pra vocês, tá? Até como importar um objeto 3D, que... Com certeza alguém que vai estar vendo esse vídeo sabe fazer objeto 3D. E queira aportar pro FS pra fazer cenário. É... Essa parte eu vou ajudar. Mas eu no 3D eu não faço. Essas hangarzinhas eu fiz. Aqueles banquinhas, as florzinhas, essa graminha. Fui tudo eu que fiz. Mas são coisas... Né? Básicas. Tá? E... Vamos que vamos então, né pessoal? Aqui um outro trabalho que eu fiz também. Esse é um dos primeiros. O segundo trabalho pro FSx, que o primeiro foi o Boituva. Tá? Mas olha, dá até pra você ver que o resultado do último tá melhor do que o primeiro. Né? É... Então vamos nessa. Então gente, é... O local que eu escolhi, eu queria fazer um aeroporto de terra. Mas não deu. Vamos lá pra Comandatuba. Na Bahia. A gente vai fazer o aeroporto do hotel Transamerica lá em Comandatuba. Ó. Já tá até aqui. Eu queria fazer um outro local, que é o aeroporto de pista de terra. Deixa eu até ver se eu acho aqui, se eu tiver bom no zoom da coisa aqui. Aqui. Eu queria fazer esse aeroporto, só que se a gente fosse fizer esse cenário aqui, básico, que eu gosto de fazer cenários pra aviação geral, sabe? Que já tem muita gente fazendo cenário de aeroporto grande. E também é mais fácil, é mais básico. E também pra dar uma atenção, que é um tipo de aviação que os cenários não dão muito destaque. A não ser assim, Jundiaí, alguns outros aeroportos, Bacaxeri, essas coisas, né? Então, vamos lá, voltar pra Comandatuba. Com o aeroporto de terra lá de cima de Sirinhaém, a gente não ia conseguir mexer. A gente poderia até mexer no Ad, mas a gente não ia mexer com a Ficade, com pista, essas coisas. Então pra gente fazer um tutorial mais completo, a gente vai fazer isso aqui. O objetivo não é fazer um cenário grande, um cenário básico. Só pra vocês entenderem como é que a gente faz um cenário, né? Então, peguei esse local que é básico, tem um rio, a gente pode trabalhar com a Termasco, que vocês vão saber mais tarde o que é, né? Podemos fazer uma imagenzinha noturna aqui, dar uma iluminação nessas ruas de terra, colocar as luzes, né? As luzes noturnas também, em 3D. Tá? E é isso. Então, esse é o local que eu escolhi pra gente tá fazendo, né? Poderia tá aqui não a necessidade, mas... Vamos lá. Né? Então, primeiro de tudo, a gente vai, como eu prometi na semana passada, a gente vai gerar um foto real. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui, o que que é? Beleza. Eu já tinha gerado que eu tentei fazer o tutorial anteriormente, mas deu um bug, né? Então, a gente vai fazer do zero de novo, eu testei, pra ver se ia dar certo, já, né? E... Pra gente poder fazer esse local. Deixa eu deletar os arquivos, que a gente vai fazer... Vou fazer tudo do zero pra vocês verem, ok? Então, deixa aqui, esse builder, tools, work, control A e delete. Vou fazer tudo do zero. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai abrir o builder. Né? A gente vai abrir o builder. Se vocês quiserem fazer um outro local, que não esse, vocês podem fazer e seguir no processo aqui do tutorial, ok? É... Então, ao você escolher o local, Qualquer o local que seja, Aqui pelo mapas do Google, A gente tem aqui, no nosso... No link de endereço, a gente tem aqui o local. Que as coordenadas aqui, ó. Após o barra, arroba, tem as coordenadas. Latitude, longitude, altitude, divisão. Altitude e divisão, a gente não vai usar. A gente vai usar a latitude e a longitude, tá? Incluindo o sinal de negativo, tá? Isso determina se a gente está ao sul do Equador e ao oeste de Greenwich. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui em File, né? Vamos abrir aqui um novo projeto. Aeroporto de Comandatuba ou outro aeroporto que você queira trabalhar. Vamos dar um OK, tá? É... Então, estamos aqui, né? O que acontece, minha gente? Eu ia passar para vocês a timeline do Google. Para a gente poder acabar com a imagem do Google Satellite, tá? Só o que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou aqui em editar, preferências, Google Satellite, tá? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em View, Go to Position, tá? Aí, aqui a gente vai ter colocado a latitude e longitude, correto? Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar a latitude, lembrando do sinal de negativo, para dizer que estamos ao sul do Equador. E vamos colar aqui na latitude. E vamos copiar aqui a longitude, para dizer que estamos a oeste da linha de referência da longitude. Tá? Então, latitude e longitude inseridas, tá? É... Não apareceu nada, tudo bem. Mas o nosso local está exato, tá? Feito isso. Estamos aqui no Zoom 8. Está tudo branco, para que a gente surja com a imagem do satélite. A gente vem em View e abritamos o Show Background, tá? Olha lá. Carregou as tiles. Olha o que o Google está fazendo aqui, sacanagem, né? Está colocando essas tiles brancas, tá? Então, a gente não consegue trabalhar com o Google. Eu já ouvi falar que muita gente já passou por isso. E eu, particularmente, a primeira vez que estou passando por isso. Na época do primeiro vídeo, não estávamos tendo esse problema com o Google Satélite. Que eu até estava vendo de fazer um cenário. Mas ocorreu isso aqui, eu não sei porquê. Se como você estiver ocorrendo também, não der para eu usar a imagem do Google. Vamos aqui em Editar, Preferências. E vamos usar isso aqui, ó. Virtual Earth Satellite. Earth. Earth. Ou é, Earth. Eu nunca sei. Não sou bom em inglês. E também nem é o propósito do tutorial, tá? O Yahoo Satélite não funciona. Script Map vai aparecer a imagem de Script Map. Então, a gente não vai precisar usar isso. Vamos até colocar aqui. Ele vai carregar o style. Olha lá que ele aparece, né? Então, a gente vai usar aqui do Earth. O Virtual Earth Satellite. Bom, desta parte está até melhor que a imagem do Google, né? Isso até que é bom. Você clica com o botão direito aqui no centro da pista, mais ou menos. Aí ele centralizou, né? Aí, conforme você mexe no Scroll Lock da imagem, ele afasta e aproxima, né? No... O Zulu Satélite. Clicar com o botão direito, segurar. Aliás, se você clicar no Scroll Lock, segurar, você arrasta o mouse e ele vai... Ele vai mexer aqui. Mas isso aqui eu não vou conseguir usar. Por fim, o botão direito e center. Porque o Builder é um software meio que bugado. Então, ele pode travar, tá? Então, como eu disse, é um lugar básico. Só para a gente poder fazer aí, né? Um cenário básico que dê para aproveitar todas as dicas aí, né? De você jogar o Water Mask, que é para você fazer o Rio, né? Dar o efeito de água 3D igual do simulador. Sobre o Rio. Imagem noturna. Fazer o Blender. O Blender que é... É Blender. Agora até me fugiu. Eu acho que é Blender mesmo. Que a gente vai mesclar o cenário fotorreal com o cenário default. Tonalização também na imagem. Não vai dar para fazer tudo isso. Só nesse tutorial eu vou dividir em partes. Tá ok? E agora esse ano... Cada uma vez por semana eu vou estar lançando um vídeo, tá pessoal? Vou ficar um mês ausente. Tá? Então vamos lá. Vamos centralizar aqui. Mais ou menos no centro da pista. Aqui tem uma área mais ou menos que eu preciso. Nesse zoom 14. Tudo que eu quero para o meu fotorreal. Para a gente gerar essa foto de satélite dessa região. A gente vai vir aqui em File. Tá? Vamos aqui em Add Map. Background. From Background. Aí a gente tem uns zooms aqui. Você pode ver. Conforme a gente muda. As tiles mudam. Tá? Elas vão duplicando. Tá? Ó lá. E conforme você vai mudando. Lógico que o tamanho do arquivo vai ampliando. Tá? Aqui ele já está dando que o máximo que eu consigo para trabalhar com essa região é zoom 18. Tá? Se você for fazer um cenário pequeno. Um sólido do aeroporto ou outra coisa. Eu indico esse zoom ou até um zoom maior se o local permitir. Para você saber qual o máximo de zoom que o local permite. Você vê no scroll lock que dá um zoom máximo. Você vê que aqui no canto inferior esquerdo aqui. Ele apresenta o zoom que você está trabalhando. O zoom 16. O zoom 17. O zoom 18. O zoom 18 tem imagem. O zoom 19 já não tem mais nada. Deu tudo branco. Então o limite máximo que você tem de zoom para trabalhar é o zoom 18. Se você for fazer uma cidade toda. Você pode fazer um zoom 18. Mas meu amigo vai dar um trabalho. Então você sempre procure deixar um zoom máximo na região do aeroporto. E conforme você for passando por outras partes da cidade mais afastada. Você diminui. Tá? Então o zoom 14 tem toda a área que eu quero trabalhar aqui. No caso. Então a gente vai trabalhar aqui. Isso aqui é o que você vê. Não necessariamente o que você vai baixar. O que você vai baixar. Você vai determinar quem é DD Map. Então vamos aqui em DD Map. From Background. Eu quero trabalhar com zoom 17. Que vai dar 500 MB. Uma imagem de 500 MB. A BGL não vai ficar desse tamanho. Não se preocupe. Mas a imagem sim. E o problema de você pegar uma área muito grande. E colocar uma área no zoom 18. Nesse caso. Olha lá. A imagem vai ter 2 GB. E não sei quantos pixels. E isso é o Photoshop vai dar uma gargalada boa. Então para que isso não ocorra. Eu vou trabalhar com zoom 17. A gente não é obrigado a selecionar toda a área. A gente pega só o que a gente quer. Eu vou pegar aqui dessa parte. Abaixo da nuvem. Vou pegar um lugar aqui. Que eu peguei a praia. E corresponde a toda a área do aeroporto. Então está aqui. Aqui se eu pegar essa zoom 18 com acesso que eu selecionei. É dar uma de 700 MB. Mas não há necessidade. Eu vou trabalhar mesmo com zoom 17. Vou colocar um arquivo menor. Calma aí. Deixa eu centralizar aqui. Botão direito. E centralizando. File. Add map. Background. Download de novo. Vou pegar aqui abaixo da nuvem. Região da praia. Zoom 17. Está selecionado. E vamos dar um OK. Já me informou que faltam 17 itagas a ser baixada. Dá OK. Pronto. Temos aqui a imagem. E lá. Já deu aquilo ali. Mas isso não é um problema. Então agora o que acontece. Se você quiser fazer uma região maior de satélite. Quando você gera. Ele desabilita o background. Você vem aqui em background. E habilita de novo. Aí o quadriculado. A imagem que você já tem gerada. OK. Aí você vai ter que ir emendando. O fotorreal. Tá. Então você vai vir aqui de novo. Né. Add. Né. O background. De novo. Você pode até mudar. Né. Antes de centralizar aqui. Que vai ser o centro da próxima imagem. Né. Aí você vem aqui. File. Add. VD pelo background. No background. Né. Zoom 17. O mesmo zoom da imagem anterior. Ou se você quiser usar o inferior também pode. A imagem vai ficar. Menos nítida. Vai selecionar. Vai usar tipo a marca de referência aqui. Nessa imagem. Né. Você já gerou. Vai usar uma referência. Tipo aqui. Abaixo da nuvem. Vai selecionar. E vai dar mais ou menos o tamanho. E vai ver o canto inferior esquerdo da imagem já gerada. E vai dar um ok. Dando um ok. E ele já vai. Baixar as tiles. Aqui ele está gerando normal. Mas às vezes. Quando você. Aqui no canto inferior esquerdo. Você vai ver que ele vai. Tipo. Ficar buscando uma tile. E não vai gerar. E o builder vai ficar parado. Aí o que você faz para resolver isso. Você. Vai em. Cancela né. Operação A. Vai em view. Desabilita o background. Reabilita. Seleciona de novo. Aí ele vai trabalhar. Olha lá. Tá vendo. Ele emendou. Isso é para você fazer uma região grande. Né. Eu como não vou usar. Vou deletar isso aqui. Só para quem quiser fazer um local maior. Como não vou usar. Aqui na pasta work. Lá. Está as imagens. Lembrando. Na pasta do sBuilder. Ferramentas. Work. E ela está aqui. E você pode ver que cada imagem tem um arquivo info. Das coordenadas. E de. Essas coordenadas são. O ponto superior. Inferior esquerdo. E direito. Tá. Que ele usa para. Quando você gerar a BGL. Você. O simulador reconhecer. Qual que é o topo e a parte inferior da imagem. Tá. Pessoal. Eu já volto. Pessoal. Voltei. A minha patroa chegou aqui. Retomando. Né. É. Aqui. Então. No caso. A gente já gerou a imagem de satélite. Tá. É. Deixa eu centralizar aqui. Né. Que eu apaguei. Aca outra imagem gerada. E para quem for. Fazer uma região maior. Vai emendando. E vai ficar na pasta work. Só que você vai ter que editar. Retrabalhar todas as imagens. Esse. A aula de hoje. Praticamente. Essa. Como gerar o foto satélite. Tá. E. Na próxima aula. A gente vai estar trabalhando. Na edição. Dessa. Dessa imagem de satélite. Ou. Quem fazer várias. Vai ter que editar todas. Tá. É um processo. Bem trabalhoso. Então. Para a gente confirmar. Que. Esse. Essa imagem de satélite. Ela vai surgir lá no FS. Então. Simplesmente. A gente vai dar aqui um. Ou você pode dar um control A. Tá vendo. Que ela posta uma barra verde. Aqui. Na lateral da imagem. Ou você pode vir aqui. No próximo da barra. E clicar também. Ele vai selecionar. Né. E. A gente vai aqui. Em file. Compile. BGL compile. Tá. Deixar habilitado. Photoshenery. Essas duas opções. Aqui. A gente não precisa. Tá. E. Vamos aqui. Em compile. Ele vai gerar uma imagem. Lembrando que. A gente só vai testar. Para ver se deu tudo certo. Que essa. Isso não é o resultado final. Vamos aqui. Deixar ele gerar a imagem. Terminou. Terminou. Já gerou a imagem. Porque. A gente tem que. Fazer uma imagem noturna. Né. Máscara d'água. Para reconhecer. Sobre o foto real. O que é o rio. O mar. E tudo. Tá. Então vamos fechar aqui. Aí na nossa pasta. Work. Tem aqui o arquivo info. E a BGL gerada. Esse arquivo info. A gente vai editar depois. Conforme a gente for fazer. As outras camadas. Do foto real. Mas isso. Para as aulas posteriores. Tá. Então vamos pegar. Essa BGL. Vamos recortar. Vamos lá. Nada. Um cenário do Flight Simulator X. Já deixar aqui na pasta cenário. Não precisamos abrir um novo cenário. Só um teste. Tá. Vamos abrir o FS aqui. Já reconheceu a BGL nova. Então pessoal. É. Eu pesquisei aqui. O ICAO desse aeroporto. É. Serra Bravo. Tango Charlie. Tá. Então vamos aqui. Serra Bravo. Tango Charlie. É. Hotel Transamérica. Unabrasil. Né. Vamos dar uma olhada. Deixar aqui de dia. Vamos nessa. Tá carregando aqui. E. Vamos ver se o Fotosatélite funcionou. E. Se ocorrer tudo bem. Que é o que é para acontecer. Aí na nossa próxima. Nosso próximo tutorial. A gente vai estar. É. É. Editando essa imagem. Eu faço satélite. Para a gente deixar. Uma forma legal no simulador. Apertei aqui o Yankee F4. Deixa eu mudar a câmera. E funcionou. Olha lá que legal. Como eu uso o FTX Vector. Então. Os rios. Os mares. Opa. Deixa eu ter o microfone aqui. É. O rio e os mares. Quase que sempre. Vão casar com o Fotorreal. Calma é sempre. Há uma pequena diferença. Isso você. Na edição de imagem do Photoshop. A gente administra isso. Ok. E. Então. Pessoal. É isso. Aqui funcionou. Tá legal. A gente vê que a imagem. Tá mais clara. Do que o terreno em volta. Para mim. Não está parecendo. Nenhuma árvore 3D. Porque o alto agente. Está desabilitado. Tá. E a gente tem que deixar. Essa imagem. O mais semelhante. Possível. Com o terreno externo. Né. O default do simulador. Tá. Então. Essa aula foi como gerar um foto satélite. Tá ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula. A gente vem com a edição. Dessa imagem satélite. Eu acho que. Não vou demorar. Nem uma semana. Para fazer o próximo vídeo. Para a gente poder. Dar uma pedalada. Rápida aí. No processo. Tá. E. E. É show de bola. Antes. Só quero mostrar para vocês. Que eu vou jogar. Eu vou habilitar aqui. O autogênio. Deixa eu habilitar o autogênio aqui. Então. Esse autogênio. Olha para você ver. As árvores aqui surgiram. Só que sobre o fotorreal. Ele elimina tudo. Do que é o terreno. Né. Default. Né. Que é uma camada superior. Tá. Só que esse autogênio. A gente vai fazer sobre a imagem fotorreal. Para ficar bem legal. Tá. Então é isso pessoal. Vou encerrar por aqui. Tá. E. Eu vou tentar fazer. Com no mínimo. Com no máximo. Perdão. Uma semana. Após esse vídeo. Já está com outro vídeo presente. Para vocês. Se der para me fazer antes. Eu vou fazer antes. Que. Eu acho que vai ocorrer. Ok pessoal. Então. Muito obrigado. Vão treinando aí. De gerar as imagens satélite. Deixa tudo preparadinho aí. Para a gente passar. Para a parte de edição de imagens. Ok. Um grande abraço. Boa semana a todos. Até a próxima. Valeu.